Vamos falar de coisa boa para a gente finalizar o programa de hoje. O programa de hoje está repleto de boas atrações, você viu quanta gente bacana passou aqui hoje. A gente fechou com chave de ouro hoje, com esse homem elegante que sempre vem aqui e me deixa acanhado aqui no canto. Eu vou tirar uma dica contigo ainda de me vestir bem. Eu ouvi de treino, gente, o negócio, bom dia a todos, ele não entende que eu trabalho, né? Eu vou para um monte de reuniões, então eu trabalho, eu tento arranjar dinheiro de algum jeito. Legal, amigo, enquanto a gente vai estar conversando aqui, o Rica vai jogar umas imagens na tela aí para você ver. Por quê? Como eu falei lá no começo do programa, a dica de hoje que o Michel está trazendo, gente, é um dos lugares mais buscados do país, recebe turista do mundo inteiro, porque vem gente do mundo inteiro para este pedacinho de paraíso construído no meio do nosso país, gente. Estamos na região central do país, num paraíso construído para você simplesmente esquecer dos problemas, a aproveitar que é o Rio Quente Resort, né? Essa regiãozinha ali no centro do país, antigamente era conhecida como Caldas Novas, né? Exatamente. Era Caldas Novas. Uma aulazinha de geografia básica do país, né? Rio Quente se emancipou de Caldas Novas. Não há muito mais do que o resort, né? Em Rio Quente, na verdade, é basicamente um resort gigantesco, né? Começou com uma pousadinha pequenininha, agora já é um mundo de atrações. Tem várias atrações diferentes. A gente está com essa matéria aqui, que é uma matéria feita por um blog especializado, né? 3 em 3, que é um blog especializado de turismo do país, um dos mais respeitados aí, né? Do nosso país e ele fez uma matéria especial que a gente vai acompanhando aqui só lá no Rio Quente Resort. Então ele foi em todas as atrações, para que você tenha uma ideia da quantidade de coisa que dá para fazer lá. Olha, é para ficar com a família inteira o dia inteiro, é para ficar vários dias. E ainda assim você vai chegar no seu último dia e vai falar assim, caramba, eu tenho que voltar aqui outras vezes porque não deu para fazer tudo, porque realmente é assim, né Michel? É um lugar maravilhoso. É um lugar muito bonito e tem uma das maiores praias artificiais do mundo, né? Do mundo, do mundo. E as pessoas têm aquela ideia da pousada do Rio Quente, né? Pousada do Rio Quente, né Michel? Então seria mais para a terceira idade, melhor idade, né? Melhor idade, né? Então eu mesmo me surpreendi, né? Realmente é um lugar fantástico, é um lugar assim que você tem muito o que fazer. A gente falou na outra matéria sobre esportes radicais, a gente falou sobre tantas coisas que também temos aí no Rio Quente Resort. Se você quiser ficar na praia o dia inteiro, você fica, aí você vai falar assim, Anderson, você é maluco? Vai falar de praia em Goiás, cara? Não tem região litorânea nenhuma? Você está doido? É isso que o Michel falou, é uma das maiores praias artificiais do mundo. Daqui a pouco vai aparecer umas imagens aí, quando aparecer a imagem da praia, Rico, eu vou pedir para você colocar na tela inteira, né? Aí está mostrando imagens aí, exatamente essa página aí. Bota na tela inteira aí para o pessoal acompanhar depois, por favor. Ah, o Rico está aqui em cima, daqui a pouco ele vai botar na tela inteira. Essa imagem que você está vendo aqui, do rapaz passeando nesse mar do Caribe, né? É, o Caribe, é verdade. É uma praia artificial criada para o hóspede do Rio Quente. E é, gente, um dos lugares mais maravilhosos do nosso país. E tiveram uma preocupação grande de construir, né, Michel, com a questão da ambiência do nosso litoral. É para você se sentir mesmo em uma praia brasileira, né? É isso aí. Em uma grande praia brasileira. Olha só, essa imagem que você está vendo aí. Isso, gente, é em Goiás, no centro do país. Acho que o litoral mais próximo fica a centenas de quilômetros, né? E você ainda tem essa possibilidade. Mas o que eu acho legal é porque eles fizeram um complexo que atende a todos, né? A todo mundo. Você pode levar teu filho, você pode levar sua sogra, né? A sogra é todo dia cheio do Parque dos Pássaros ali, ó. E são 6 milhões... Eu gosto dessas colas aqui. 6 milhões e 500 mil litros de água. Sabe o que é isso? É água, pra caramba. É muita água, gente. Temperatura média da região, 23 graus. E é um lugar que não chove, né? É, não, esquece a chuva, né? Esse lugar de chuva não passa lá de jeito nenhum, né? É, porque a água já está toda nas águas termais ali, está tudo ali, ficou tudo ali. E tem uma coisa bacana também, né, do Rio Quente, por isso tem esse nome, né, Rio Quente, é que são piscinas de água natural, que se mantém numa temperatura alta naturalmente. Então, não é algo... Esses rios não são aquecidos artificialmente. É a temperatura mesmo da água, né? É, de torno de 37 graus. Olha, tu entra numa água ali e fica assim o tempo todo. Chega até 37, né? É, chega até 35, né? 37, 7. 37 graus. Então, é um lugar, como a gente está vendo aí essa tirolesa, né? Que é uma tirolesa que você passa por cima de praticamente o parque todo, né? Quase dois minutos aí de descida, o que para a tirolesa é muito, né? Geralmente a tirolesa é rapidinho, tá? Dois minutos descendo, passa aí pelo parque todo e dá uma dimensão do que você tem para fazer, né? É, com total segurança e você também tem a parte, a gente está vendo a tirolesa aí, mas também tem a parte do que a gente chama de bota infantil, que são os recriadores que cuidam dos seus filhos. Das crianças, né? Também, que é muito legal. Tem, ó, esse mergulho aí, ó, o mergulho que você fica ao lado realmente dos feixes, né? Que é fantástico, né? Tem os brinquedos mais radicais, né? Isso, exatamente. A gente viu lá aquela queda lá, que é muito bacana, esse também, que é mais para criançada. Olha aí, gente, é diversão para todo mundo. Tem as trilhas também que você vai poder fazer de bike, tem para canoagem, quem gosta de canoagem, também tem de lá de rafting, se você quiser fazer. São muitas as opções que o parque te oferece, né? Porque a gente pode chamar de um grande parque hoje, né? E é, na verdade, um grande resort. Você fica hospedado lá, né, Michel? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? É, você fica hospedado no complexo, né? O ideal é que, dentro da promoção que eu vou passar, que fiquem oito dias lá, porque tem muita coisa para fazer. É, tem uma coisa que não pode ir rapidinho. É, isso não dá para ficar de quinta a domingo. Não, você vai sair de lá pela vida, né? Exatamente. Aí, realmente, eu não aconselho. Você ficar quatro dias, não vale a pena, é muito pouco. No mínimo, uma semana, uma semana bem feita. Isso aí, uma semana é o mínimo que você pode ficar lá e com vontade de voltar, né? A vida noturna também é bem legal. Tem boate, você tem atrações para os seus filhos também. Você tem a parte de comidas que tem restaurantes, lanchonetes, pizzarias, né? Enfim, você tem muita coisa para se fazer. Tem bingo, né? Exato, isso que eu falo. O bingo, o pessoal da melhor idade, ou até mesmo, não, tem pessoas que gostam, né? Não gostam de boate. Vai bingo, né? Exatamente. Então, você... Tem possibilidade. Tem várias possibilidades. Criou-se muitas opções dentro do complexo, né? E que, realmente, eu fiquei muito surpreso. É, legal. E falo assim, ó, pode ir... A gente está vendo uma das opções aqui, que é o espaço de airsoft, né? Que é o antigo paintball. Isso, tem paintball mesmo, exato. É, o paintball só que é com airsoft. É, o airsoft. Agora é a coisa mais chique, né? Olha, você vê, a gente está aqui já falando esse tempo todo. O vídeo está circulando aí. E a gente não repetiu nenhuma tração até agora, né? Exatamente. A gente está falando de coisas novas. Passeio de quadriciclo. Olha só, quanta coisa... É, eu acho legal quando você tem o vídeo, né? Que enriquece. Que você ficar só falando... É, é verdade. É a mesma coisa se você olhar e falar... Caramba, realmente... Olha a quantidade de coisa que você tem para fazer. Tem muita coisa legal para fazer. Você tem a piscina de ondas, né? Tem os bares também dentro da piscina. Ah, tem isso aí. Tem os bares dentro da piscina. Tem o furor, tá? Muito legal. Você tem o furor, você tem sauna, que funciona 24 horas, tá? Um dos bares, né? É, o barro fica dentro da piscina. Está dentro da piscina mesmo. Ou seja, né? Um espaço para você, amigo, esquecer dos problemas da tua vida. Redenovar. Quadra de tênis, tá aqui, né? Tem a prática esportiva também. Tem duchas termais, oito piscinas naturais de corrente, né? E campo de futebol de areia, para quem quer jogar uma peladinha, dá para... Dá também, né? Dá para... Agora, Michel, vamos falar daquela coisa boa, né? Que a gente sempre fala que você trouxe seu tablet para isso, que eu sei, né? O tablet está quase acabando a bateria. Que é a questão do preço, gente. Você deve imaginar, né? Bom, um paraíso desse aí deve ser uma coisa absurda de cara. Olha, eu me surpreendi. Eu não conheço ainda, né? O Rio Quente. Galera aqui da redação, a gente tem um pessoal que conhece. O Júnior conhece. É, ele gosta muito, né? O Júnior é apaixonado por lá e sempre fala muito bem. Aliás, a gente tem um monte de teresopolitano viciado lá em Rio Quente, né? Que queria até se mudar para lá, se pudesse. É realmente muito legal. Eu vou conhecer um dia, se Deus quiser, né? Mas, olha, eu me surpreendi com o preço que o Michel passou. Eu não imaginava que fosse ser apenas isso, não. Porque, para os benefícios que você tem... Primeiro, você está num lugar fechado de segurança total e restrita para todas as atrações. Você está dentro da atração, né? Você está hospedado dentro da atração. Qualidade internacional na gastronomia, no atendimento. Top, top, top. E por esse preço, assim, eu não acreditei, não. É, eu queria antes, quando a gente fala do preço, falar uma coisa que eu acho muito legal. Você tem um viveiro onde você fica... De pássaros, né? De pássaros, né? A gente viu algumas imagens do viveiro. Então, esse viveiro é muito legal, porque as crianças podem ter o primeiro contato com a ave, né? A ave vai ali na mãozinha, muito bacana. É, isso aí é uma coisa muito interessante. Você tem lá Wi-Fi, guarda volumes, cofre, babysitter. Você tem pessoas que tiram as fotos, fazem vídeo, tem lavanderia, serviço de transporte interno. Porque, realmente, é muito grande o complexo. Você tem banco, caixa eletrônico, farmácia. Você tem um local que, se você quiser trabalhar, que é o Business Center. Legal. Né? Você tem a capela... E você ainda tem uma capela e tem segurança total. Segurança 24 horas, tá? E o parque das fontes, com os bares, né? Ele é iluminado e aberto 24 horas. 24 horas, é. Fica 24 horas. Você tem 24 horas aberto ali. Se quiser ficar na água, 24 horas, pode ficar. Isso aí, pode ficar que... Não tem problema, não. Não tem problema. Por isso que eu acho legal, porque você aproveita muito ali o complexo, né? Aproveita tudo, na verdade. É, aproveita tudo, exato. Bom... Vamos de preço. Vamos de preço. Pô, a gente tá no horário de hoje, fantástico, né? O Rica nem reclamou de fome, reparou? Tá, não. Meio dia e um. Ele vai de carona contigo, aí tá feliz. Não, aí eu ferro. Aí eu tô ferrado. Vamos lá, gente. Olha só. O voo... Quer dizer, são oito dias, tá? No Rio Quente Resort. Saindo dia 14 de janeiro. É alta temporada. É só pra vocês saberem que, na baixa temporada, o preço realmente é mais barato. Mais barato. Os preços podem ser alterados, né? Enfim, como a gente sempre fala, deixar bem claro. Mas o preço que a gente tem hoje é... Quer dizer, hoje não. O preço que eu trouxe, né? Que eu já não sei nem se tem mais lugar. Enfim, isso é muito rápido. É voando gol, Rio. Você vai pra Caldas Novas, Rio de Janeiro. Aquele transporte do aeroporto, hotel até o aeroporto. Uma hospedagem por... A hospedagem por sete noites em hotel com meia pensão. Café da manhã e almoço. As bebidas não estão incluídas. E tá incluso, né? No caso, o Hot Park e o Parque das Fontes. Isso já tá incluso. Porque você não paga a parte, entendeu? Não paga nada a parte. Então, você não paga a parte. O preço é R$ 980,00 de entrada e nove parcelas de R$ 436,00. R$ 980,00 de entrada e nove parcelas de R$ 436,00, mais a taxa de embarque. Então, na realidade, você tá pagando por oito dias, em média, R$ 400 e poucos reais. Já com café da manhã, almoço e todas essas atrações aí inclusas, então, incluídas. Então, eu acho que realmente é um preço muito convidativo pelo número de dias que tá ficando lá. Você tá pagando uma entrada de R$ 980,00 e nove de R$ 436,00, vale muito a pena. É, é uma coisa que você pode se programar aí, fazendo já, chegar praticamente com o passeio pago, né? Na hora do embarque. É muito bacana mesmo e você viu a quantidade de coisa que tem pra fazer, né, gente? A quantidade de coisa. É até bacana você estudar aí a possibilidade de levar a família, né? Fazer aí um turismo conjunto. Leva irmão, leva... Pode até levar a sogra também. Leva todo mundo, leva a família toda. Deixa a sogra lá no meio da zarara, lá, e vai fazer essas coisas. Quanto mais, melhor, pode levar, mas vale a pena. Realmente, é uma dica que eu acho, assim, fantástica. A última nossa foi qual? Você lembra? A gente falou do Beach Park, né? Do Beach Park, exato. Então, você vê, parece, mas não é igual, entendeu? Não, não é mesmo. Realmente, são propostas diferentes e que são propostas, tanto um quanto o outro, maravilhosas. Mas essa proposta aqui é inovadora, porque realmente eles transformaram a pousada, que era muito pra terceira idade, ou agora a gente fala melhor idade, e isso transformou agora num... Contração pro mundo inteiro, né? Exatamente. Vem turista. Os argentinos, então, amam o Rio Quente Resolva. Isso aí. Eles invadem lá. É isso. Invadem mesmo. Amigo, obrigado aí pela participação de novo. Obrigado a você. Obrigado a todos. Dicas boas e sempre lembrando, né? Tá com alguma dúvida, passa lá na Vila Nova, toma um café com o Michel, com a galera lá, bate aquele papo especial e tira suas dúvidas e sai já com o teu pacote fechado, tá? Já fecha logo no dia. É isso aí. Obrigado, amigo, pela participação. Obrigado a você. E pra você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua participação também. Amanhã tem mais, amanhã vamos ter cozinha, vamos ter um monte de bate-papo bacana aqui no programa. Se você quiser nos acompanhar ao vivo de 10 ao meio-dia, se você quiser também acompanhar depois nas reprises, pode ficar à vontade. Lembrando que vai lá no nosso canal no YouTube, já há mais de um milhão de acessos e faça parte dessa grande família, não esquecendo de se cadastrar pra você receber as nossas notificações. Grande beijo pra todos, uma excelente quarta-feira e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento Contínuo de Qualidade de Vida. E se inscreve no canal.